Olá amantes da velocidade, sejam muito bem-vindos ao canal Pai e Filho Gameplays, jogo Fórmula 1 2015, IGP dos Estados Unidos. Temos Lewis Hamilton na pole hoje. A Mercedes dominou a classificação ontem e com a vantagem de seu motor, acho difícil alguém encará-lo na corrida de hoje. Ele com certeza vai querer terminar esse fim de semana em alta depois do fantástico desempenho de ontem, mas vai ter bastante concorrência. Eu realmente não acho que ele espera ter uma corrida fácil, principalmente considerando as equipes que estão por perto dele. Um mau desempenho no carro e do piloto na última prova. Foi o pior resultado do ano para Sebastian Vettel. O alemão tentará recuperar a forma com um melhor desempenho nesta tarde. Depois da corrida, Sebastian criticou especialmente como o carro se saiu e houve uma troca dura de palavras nos boxes. A equipe está desesperada para resolver os problemas e encontrar um melhor ponto de equilíbrio para o carro. Bom, então vamos lá, moçada. Eu estou largando na quinta posição. Uma boa posição de largada para essa McLaren, em que o jogo sofreu algumas atualizações. E pelo que eu percebi, a McLaren está de melhor, está com o melhor rendimento nessa fase final do campeonato. Relembrando a minha vitória na última corrida no GP da Rússia. Então vamos lá, vamos à largada. Quinta posição. Raikkonen largando na frente do Vettel de novo. Opa, alguém bateu ali no postinho. Foi o Bottas, hein? E a gente acabou espremendo o Vettel para o lado de fora ali e acabei ganhando a quarta posição. Hamilton manteve a liderança, com o Rosberg em segundo, o Raikkonen em terceiro e eu babando aqui atrás do Raikkonen na quarta posição. Marcel quinto. Bom, para quem tem acompanhado a série aqui do canal, sabe que eu e o Raikkonen andamos nos estranhando em várias corridas, né? Inclusive no GP da Austria o Raikkonen me tirou da prova. Ele tirou da prova, não, né? Ele bateu em mim na última volta e fez eu perder algumas posições, que eram pontos importantes no campeonato. Bom, a McLaren continua sofrendo de reta, né? Ela não tem realmente performance na reta. E a minha preocupação agora no início da corrida é tentar abrir vantagem em pumaça. Tentar acompanhar o Raikkonen e tentar abrir vantagem em pumaça para a hora que na terceira volta habilitar o DRS eles não poderem usar naquela reta oposta enorme que tem no circuito, né? Bom, essa sequência de curvas aqui é uma sequência que judia muito do pneu dianteiro esquerdo, esquenta demais, desgasta muito o pneu. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Bom, o Hamilton completa com 1.44513 e eu fecho 1.48369, primeira volta, né? Bom, vamos ver como é que a segunda volta vai se comportar. Então a McLaren está com uma baixa aderência traseira. Então vocês vão perceber que tem que acelerar mais suave, senão ela sai de traseira também, né? Bom, aqui nessa pista, e na verdade como a maioria das pistas que tem na parte interna das curvas tem asfalto, né? O jogo está sendo gentil e às vezes não dar alertas e punições para às vezes cortes de pista, né? Então eu estou tentando ao máximo respeitar os limites de pista, para não levar vantagem igual eu levei vantagem no GP da Rússia. Que acabou resultando na minha vitória, né? Então essa parte mista aqui eu estou indo melhor que o Rosberg e o Raikkonen. E olha, o Raikkonen realmente, a briga dele com o Vettel está se acirrando mesmo, ele vem de vários resultados melhores que o Vettel. E ele está tentando alcançar o Vettel para ser o terceiro no campeonato, né? Eu faço 1.45, 2.46, não vi a volta do Hamilton. O Massa já está 3 segundos indo. O Massa está segurando um pelotão ali. Nossa Senhora! Passei completamente exagerado ali, né? Completamente exagerado. E voltou-se na primeira posição. Então vamos lá na caça do Rosberg e do Raikkonen, né? Estou a menos de 1 segundo, já consigo abrir o DRS, mas não vai ter muito efeito agora, né? Principalmente porque o Rosberg tem o motor Mercedes muito forte e o Raikkonen vai abrir asa em cima dele também e vai aproveitar o vácuo, né? Bom, então vamos falar um pouquinho do GP dos Estados Unidos, então. Bom, o GP dos Estados Unidos, ele entrou no calendário da Fórmula 1 em 1950, quando foi o primeiro campeonato mundial de abertura e as 500 milhas de Indianápolis faziam parte do calendário da Fórmula 1. Mas olha só que coisa engraçada, fazia parte do calendário, mas raramente os pilotos da Fórmula 1 viam disputar as 500 milhas de Indianápolis. E os vencedores dessas provas, que foram realizadas de 1950 a 1960, foram americanos, porque pertenciam ao calendário americano. Opa, aí Raikkonen, sai daí, Raikkonen. Ah, Raikkonen. Esparramou ali, já era Raikkonen. Olha, realmente, moçada, meu desempenho com a McLaren está sendo excelente. Eu estou jogando sem auxílios, lembrando, no G27 sem auxílios. Marchas manuais, sem ABS, sem controle de tração e no modo profissional, que é um antes do modo lenda. Agora lá vem o Raikkonen, agora ele vai passar. Sai daí, Raikkonen. Sai daí, Raikkonen. Sai daí, Raikkonen. Mas a... Ah, Raikkonen. Se ferrou. Sai fora, Raikkonen. Fica pra lá, Raikkonen. Bom, então, eles eram a... O GP dos Estados Unidos de 1950 a 1960, foi disputado nas 500 milhas de Indianápolis, e os ganhadores eram todos os pilotos americanos. E... Embora pertencesse, então, ao calendário da Fórmula 1, dificilmente os pilotos da Fórmula 1 vinham correr. Então, é uma informação bacana, hein? Bom, aí depois... Aí depois... É... Teve um período que ela... 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 Ela correu em Watkins Glen, né? A Fórmula 1 correu em Watkins Glen, que é uma pista famosa, ainda... Ainda hoje, ela é usada, né? Ela correu de... Deixa eu ver aqui... Ela correu de 61... A 1980 em Watkins Glen, que são todos os GPs dos Estados Unidos, mas... Mas eu não sei se ele pertencia ao calendário da Fórmula 1, deixa eu dar uma olhada... Pertenceu, né? Pertenceu, né? Pertenceu ao calendário da Fórmula 1. Depois... É... Em 1989... Em 1990 e 1991... O GP dos Estados Unidos voltou para a Fórmula 1, no circuito de rua de Phoenix... Onde, inclusive, o... O... O Ayrton Senna venceu prova... O Ayrton Senna... O Alan Proust venceu em 89... O Senna venceu em 90 e 91... Aí, de 92 até 99... Não houve mais corridas do GP dos Estados Unidos... E, em 2000... É... Indianápolis voltou a sediar uma corrida... Oficial... Do... Do circo da Fórmula 1... Naquele circuito, que é um circuito misto... Dentro do... Do... Oval de Indianápolis... Que usa uma das curvas de Indianápolis... Aquela curva inclinada, inclusive... E... Mas... O que ocorre é o traçado misto, né? Um traçado que tem dentro do oval... Em 2000... O... O Michael Schumacher venceu... Em 2001... O Michael Hackney... Em 2002... O Rubens Barrichello de Ferrari... Em 2003... Em 2004... Em 2005... Em 2006... O Michael Schumacher... Venceu de Ferrari... Em 2007... O Lewis Hamilton... Venceu de McLaren Mercedes... O Raikkonen não está conseguindo acompanhar... E eu estou acompanhando o Rosberg... Mas o desgaste de pneu já está... Já está alto... Eu estou percebendo que a hora que eu traciono... Eu estou perdendo... A traseia... Essas curvas agora... Que são curvas de alta... Que ajudam muito os pneus dianteiros... Dá para perceber que eu tenho que aliviar o pé um pouquinho antes... Para poder... Fazer as curvas... E o Rosberg... Agora que se livrou do... Do Raikkonen... Olha como é que está o estado de dano dos meus pneus... Ainda não está ruim... Ainda não está... Bom... O Hamilton parou... O Rosberg assume a ponta... E eu estou na segunda posição... O Raikkonen também parou... Isso é bom... Isso é bom... Agora... A briga do Rosberg... Nessa volta... Mas o Rosberg está apertando... Está abrindo de vantagem... E o desgaste do pneu... Também do meu carro... Já está começando a... Influenciar na performance... Bom... Então... Aí de 2008... Opa... Segura... De 2008 a 2011... Não teve... Mundial de Fórmula 1... Nos Estados Unidos... Cara... Mas olha... O Mercedes... Eu com asa aberta... Cara... Eu... Eu consigo encostar... No Romberg... Só na frenagem... Agora... E mesmo assim... Esparramando a coisa... Esparramando a coisa... E em 2012... Em 2012... É... O GP dos Estados Unidos... Retorna... Então... Para o calendário da Fórmula 1... Nesse circuito... Que é chamado... Circuito das Américas... Que ele foi... Construído em Austin... No Texas... Inclusive... É a corrida... Desse final de semana... No final de semana... Do dia 25 de outubro... De 2015... É a corrida... Em Austin... Corrida de Fórmula 1... Então... O Rosberg vai para o boxe... Eu vou junto... E o Hamilton está vindo... Lá na passagem... Olha... O Hamilton e o Raikkonen... Ou um outro carro que não parou... Acho que é mais provável... Que seja um carro que não parou... É... 2.180... A McLaren trabalhou bem... A McLaren trabalhou bem... A McLaren trabalhou bem... Hamilton vem rasgando a reta... É... O Rosberg... Hamilton... Rapaz... E faz diferença... Faz diferença... Faz diferença... Olha... O Rosberg... Olha... O Hamilton abriga... Bom... Pelo jeito... A minha briga vai ser com o Rosberg... Se eu conseguir acompanhar ele... Normalmente o A.I... Ele é um pouco mais lento... Quando ele coloca pneu duro... Padrão de combustível... Mais um... Até para a gente tentar usar... Uma mistura rica... Vamos... Vamos ver como é que vai... Como é que serão essas 6 voltas finais... Bom... Então... Vou seguir o Rosberg... Então... É... O Circuito das Américas... Então como é chamado... É o Circuito de Austin... É um circuito moderno... É uma pista realmente... É... Bacana de se pilotar... Tem pontos de ultrapassagem... Porque tem... Retas grandes... Então... Ai... Caramba... Se você não sair... Tracionando errado... Dá para você tentar... Alcançar... É... O Duro que conta as Mercedes... É realmente injusto... Elas tem... Um... Um... Carro fantástico... Fantástico... Um... Performance... Muito além dos outros... Nossa Senhora... É o... O... A diferença de performance... Do pneu macio... Para o pneu... Duro... É... Ela é maior... É complicado mesmo... O pneu macio... Tem bem mais aderência... Do que o duro... As vezes você está num ritmo de pneu macio... Coloca o pneu duro... E você dá uma escapada... Bom... Então... O circuito... O circuito das Américas... Ele é disputado em 53 voltas... O percurso tem... 5.513 metros... São 308 km... 405 metros no total... O circuito tem 20 curvas... São 20 curvas... É... E para quem não sabe... Essa região do Texas... É uma região mais... Mais árida... Mais... Desértica... Vamos falar assim... Então... A probabilidade de chuva... Embora... Esteja passando furacão... Lá agora... Na vida real... Esteja passando furacão... O cancelamento do treino... Por causa de mau tempo... Essas coisas... Mas normalmente não é... Não é para chover... Bom... Como eu falei... É um circuito moderno... Você tem... Essa primeira curva... Que é uma curva em subida... Com ponto cego... Depois vem... Uma sequência de S's... De alta velocidade... Que é uma curva em subida... Essa curva já está perguntado... Ai... 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 Cinco teve... São curvas de média e alta velocidade, porque em nenhum momento você coloca a segunda marcha, no final você usa a terceira, aí você vem para um grampo, que é uma curva que faz em segunda marcha, e agora tem uma reta longa, onde inclusive é uma das zonas e DRS, vamos ver se agora dá na frenagem, e daí vem para uma parte de miolo, que tem umas curvas estranhas, por exemplo, essa curva aqui, você freia em curva, e daí tem uma tangência difícil aquela curva, daí você vem para uma sequência de três curvas para a direita, onde você destrói o pneu dianteiro esquerdo, uma curva em terceira ou quarta marcha para a esquerda, uma curva em segunda ou terceira marcha, dependendo da relação de marcha para a esquerda, e você entrou na reta novamente, o Rosberg não vai liberar, não vai dar essa posição tão fácil assim, nossa senhora, a tangência toda errada, vamos ver se eu consigo me distanciar um pouquinho do Rosberg nessa sequência de curvas aqui, para evitar que ele use o DRS na reta oposta vamos ver na passagem aqui, nossa senhora, vamos ver na passagem aqui quanto é que ele vai passar, não dá para ver o Hamilton parece que diminuiu o ritmo, parece que estou chegando mais perto dele, o Rosberg ficou para trás, agora não vai conseguir me pegar eu fiz um ajuste com baixa aerodinâmica, com baixa força aerodinâmica, justamente para ter velocidade final nessa reta aqui, senão eu ia ser algo fácil dos carros mais potentes segura piano bom, nós vamos fechar a décima primeira volta e vamos abrir a décima segunda volta de 14, restam 3 voltas vamos ver se eu consigo segurar o ímpeto do Rosberg e manter essa segunda posição, que seria um excelente resultado acho que dificilmente eu consigo alcançar o Hamilton isso é uma coisa engraçada, quando você anda atrás de um carro, você tem a referência dele né? quando você está sozinho na pista, olha lá, ai caramba, você tem que, ai meu Deus do céu você tem que se concentrar bem mais, porque você não tem a referência do carro da frente então as vezes acontece de você errar um ponto de tangência, alguma coisa só dar um pause aqui, só para ajeitar um negocinho cara, o Rosberg não vai aliviar tão fácil e olha como o desgaste de pneu, o pneu duro ele é significativo eu passei quase um segundo acima do meu melhor tempo na segunda parcial mesmo estando com o carro mais leve meu melhor volta foi 1.44.988 vamos ver quanto é que eu vou passar agora ai rapaz do céu para baixo do pescoço é canela né? ah errou, errei, errei, errei já que vou passar agora como assim?ちは o punição eu virei 1.47 baixo para vocês terem uma idea quase dois segundos mais lento que eu melhor volta cara, como isso, como eu recebi chamo de punição em em 5 segundos? a Rosberg se aproveitou e onde tem que dar punição não dá, a Rosberg sai pra lá aonde tem que dar punição não dá e aonde não tem que dar punição, dá punição, vai entender bom, se eu ganho uma punição de mais 5 segundos no resultado final restando duas voltas, eu dificilmente vou abrir 5 segundos do Rosberg será que aconteceu alguma coisa com o Rosberg? o Rosberg ficou estranho, o Rosberg ficou quase 2 segundos do Rosberg, alguma coisa aconteceu com ele, pode até ser um pneu furado, alguma coisa o Hamilton está caminhando para mais uma vitória, se o Rosberg não tiver algum problema mecânico sério ele será o segundo colocado, porque eu vou ganhar 5 segundos de punição e eu vou fechar o pódio na terceira posição porque o Raikkonen está bem lá para trás, opa, a Rosberg está parando, parou o Rosberg vamos ver qual vai ser minha distância para o Raikkonen, mas tem mais de 5 segundos, isso aí com certeza tem mais de 5 segundos bom, o Hamilton está caminhando para mais uma vitória e ele tem com esta parada do Rosberg, não sei que posição que ele vai voltar, mas ele vai abrir mais distância em relação ao Rosberg e acho que é bem capaz, estamos na última volta, é bem capaz que ele tenha a chance de ser campeão já na próxima na próxima corrida última volta então senhores o Hamilton está ali na frente o Raikkonen está bem para trás vou utilizar uma mistura padrão aqui porque é só para finalizar a prova só vamos fazer direitinho as últimas curvas aqui garantir o segundo lugar que é um excelente resultado segundo pódio consecutivo o GP da Rússia nós saímos vitoriosa do GP da Rússia então o Hamilton, olha cara, essa curva é terrível Hamilton então vai caminhando para mais uma vitória cruzou o Hamilton, eu vou cruzar em segundo Kimi Raikkonen em terceiro e mesmo com a minha punição de... isso aí mesmo com a minha posição de 5 segundos eu vou ficar na segunda posição Raikkonen está muito longe, vamos ver o que aconteceu com o Rosberg né Kimi Raikkonen, Jason Button que sou eu e o Lewis Hamilton está caminhando para ser o campeão mesmo dessa temporada segundo pódio, realmente excelente resultado isso me afasta ainda mais do Bottas né e garante definitivamente a quinta posição do campeonato vamos... vamos conferir o resultado então olha, Lewis, Jason, Raikkonen, Vettel em quarto, Bottas em quinto olha o Nico, Nico em sexto hein Ricardo, Massa, Grosjean e Nassar em décimo fechando os que pontuam segundo lugar, excelente resultado, muito bom resultado mesmo Fernando Alonso e Fernando Alonso deve ter batido bom, então vamos lá moçada o Hamilton abriu 47 pontos e eu estou na quinta posição com 161 contra 125 do Bottas é realmente, agora... agora ficou bacana moçada, então é isso daí obrigado pela audiência até a próxima corrida que é o GP do México que vai ser uma corrida fantástica um abraço para vocês e até a próxima olá amantes da velocidade sejam muito bem vindos ao canal Pai Filho Gameplays jogo Fórmula 1 2015 GP dos Estados Unidos bem vindos fique com a gente aqui em Austin no Texas para esse que deve ser um emocionante dia de corrida a hora da largada está chegando então vamos para o grid do grande prêmio dos Estados Unidos temos Lewis Hamilton na pole hoje a Mercedes dominou a classificação ontem e com a vantagem de seu motor acho difícil alguém encará-lo na corrida de hoje ele com certeza vai querer terminar esse fim de semana em alta depois do fantástico desempenho de ontem mas vai ter bastante concorrência eu realmente não acho que ele espera ter uma corrida fácil principalmente considerando as equipes que estão por perto dele um mau desempenho no carro e do piloto na última prova foi o pior resultado do ano para Sebastian Vettel o alemão tentará recuperar a forma com o melhor desempenho nesta tarde depois da corrida Sebastian criticou especialmente como o carro se saiu e houve uma troca dura de palavras nos boxes a equipe está desesperada para resolver os problemas e encontrar um melhor ponto de equilíbrio para o carro bom então vamos lá moçada eu estou largando na quinta posição uma boa posição de largada para essa McLaren também que o jogo sofreu algumas atualizações e pelo que eu percebi assim a McLaren está de melhor está com o melhor rendimento nessa fase final do campeonato relembrando a minha vitória na última corrida no GP da Rússia então vamos lá vamos a largada quinta posição Raikkonen largando na frente do Vettel de novo opa alguém bateu ali no postinho foi o Bottas e a gente acabou espremendo o Vettel para o lado de fora e acabei ganhando a quarta posição Hamilton manteve a liderança com o Rosberg em segundo Raikkonen em terceiro bom então vamos falar um pouquinho do do GP dos Estados Unidos então o GP dos Estados Unidos ele entrou no calendário da Fórmula 1 em 1950 quando foi o primeiro campeonato mundial de abertura e as 500 milhas de Indianapolis faziam parte do calendário da Fórmula 1 mas olha só que coisa engraçada fazia parte do calendário mas raramente os pilotos da Fórmula 1 viam disputar as 500 milhas de Indianapolis e os vencedores dessas provas que ela foi realizada de 1950 a 1960 foram americanos porque pertencia ao calendário americano opa aí Raikkonen sai daí Raikkonen ahaha Raikkonen esparramou ali já era Raikkonen agora realmente moçada meu desempenho com a McLaren está sendo excelente eu estou jogando sem auxílios lembrando no G27 sem auxílios marchas manuais sem ABS sem controle de tração e no modo profissional que é um antes do modo lenda agora ela veio no Raikkonen agora ele vai passar sai daí Raikkonen sai daí Raikkonen sai daí Raikkonen mas a... aaaah Raikkonen se ferrou sai fora Raikkonen sai fora Raikkonen fica pra lá Raikkonen bom então eles eram a... o GP dos Estados Unidos de 1950 a 1960 foi disputado nas 500 milhas de Indianápolis e os ganhadores eram todos os pilotos americanos e... embora pertencesse ao calendário da Fórmula 1 dificilmente os pilotos da Fórmula 1 vinham correr é... então... uma informação bacana bom aí depois aí depois é... teve um período que ela... ela... ela correu em Watkins Glen né né a Fórmula 1 correu em Watkins Glen que é uma pista famosa ainda... ainda hoje ela é usada né ela correu de... deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui ela correu de 61 a 1980 em Watkins Glen são todos dos... GPs que... dos Estados Unidos mas... eu não sei se ele pertencia ao calendário da Fórmula 1 deixa eu dar uma olhada pertenceu né pertenceu ao calendário da Fórmula 1 depois... é... em 1989 90 e 91 o GP dos Estados Unidos voltou para a Fórmula 1 no circuito de rua de Fênix aonde inclusive o... o Ayrton Senna venceu prova o Ayrton Senna... o Alan Proust venceu em 89 o Senna venceu em 90 e 91 aí de 92 até 99 não houve mais corridas do GP dos Estados Unidos e em 2000 é... Indianapolis voltou a sediar uma corrida oficial da... do... do circo da Fórmula 1 naquele circuito que é um circuito misto dentro do... do oval de Indianapolis que usa uma das curvas de Indianapolis que usa aquela curva inclinada inclusive e... mas... o pior corre é o traçado misto né um traçado que tem dentro do oval esses cortes de pista né então eu estou tentando ao máximo respeitar os limites de pista para não levar vantagem igual eu levei vantagem no GP da Rússia que acabou resultando na minha vitória né essa parte mista aqui eu estou indo melhor que o Rosberg e o Raikkonen e olha o Raikkonen realmente a briga dele com o... com o... o Vettel está se acirrando mesmo ele vem de vários resultados melhores que o Vettel e ele está num... tentando alcançar o Vettel para ser o terceiro no campeonato né eu faço um 45, 246, não vi a volta do Hamilton o Massa já está 3 segundos indo o Massa está segurando um... um pelotão ali nossa senhora passei completamente exagerado ali né completamente exagerado então vamos lá na caça do Rosberg e do Raikkonen né estou a menos de 1 segundo já consigo abrir a DRS mas não vai ter muito efeito agora né principalmente porque o... o Rosberg tem um motor Mercedes muito forte e o Raikkonen vai abrir asa em cima dele também e vai aproveitar o vácuo né e eu babando aqui atrás do Raikkonen na quarta posição Massa é o quinto bom, para quem tem acompanhado a série aqui do canal sabe que eu e o Raikkonen andamos nos estranhando em várias corridas né inclusive no GP da Austria o Raikkonen me tirou da prova me tirou da prova não né ele bateu em mim na última volta e fez eu perder algumas posições que eram pontos importantes no campeonato bom, a McLaren continua sofrendo de reta né ela não tem realmente performance na reta e a minha preocupação agora no início da corrida é tentar abrir vantagem em pumaça tentar acompanhar o Raikkonen e tentar abrir vantagem de pumaça para a hora que na terceira volta habilitar o DRS eles não poderem usar naquela reta oposta enorme que tem no circuito né bom, essa sequencia de curvas aqui é uma sequencia que judia muito do pneu dianteiro esquerdo esquenta demais, desgasta muito o pneu então tem que tomar um pouco de cuidado bom, o Hamilton completa com 1.44513 e eu fecho 1.48369 primeira volta né nossa vamos ver como é que a segunda volta vai se comportar então a McLaren está com uma baixa aderência traseira então vocês vão perceber que tem que acelerar mais suave senão ela sai de traseira também né bom, aqui nessa pista, na verdade como a maioria das pistas que tem na parte interna das curvas tem asfalto né o jogo está sendo gentil e as vezes não dar alertas e punições para as vezes vocês vão perceber o que tem que ir no nosso tipo de animal